No final de semana foi marcado por uma manifestação absolutamente nefasta do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A impressão que eu tenho é que Romeu Zema, Tarcísio e até Eduardo Leite, que eles estão se tapeando, se degladiando para ver quem consegue disputar o espólio do inelegível. Ou seja, todos tentam construir candidaturas presidenciais a partir dos restos mortais e absolutamente tóxicos de Jair Bolsonaro. Por que eu falo isso? Zema, como vocês sabem, falou sobre o consórcio entre os estados do Sul e do Sudeste. Mas a expressão dele não foi uma expressão de, ora, vamos nos unir para conseguir fortalecer essa região. Ao contrário, foi, vamos nos unir porque aqui a vaca dá mais leite. Vamos nos unir em oposição ao norte e nordeste do país para lutar para que nós sigamos como os estados beneficiários de mais recursos públicos. Por que que ele fala? Ele fala isso com uma expressão absolutamente preconceituosa. Ele diz, num dado momento, o Brasil dá um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as vaquinhas que estão produzindo muito. Aí vem o Eduardo Leite e concorda com essa manifestação. Depois fez um vídeo dizendo que não, que era a favor da união de todo mundo. Bom, primeiro, eu sou gaúcha, né, gente? Falo lá do Sul do Brasil, do último estado, aquele que está mais distante, né? Como disse o Humberto Bieschi numa música, estamos longe demais das capitais, né? Estamos lá embaixo. Agora, é importante saber que a desigualdade regional entre Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, ela não se deu por obra da natureza e nem pelo mérito exclusivo das populações locais. Ela se deu também pelo montante de investimento público dos governos ao longo de décadas, no Sudeste e no Sul brasileiro.